Pessoal, boa tarde, Alexandre Pieroni. Há pouco falei com a Miriam, além da atividade de Rousseia, que eu também desempenho o papel de RH. Nós somos a Softelecom, a única operadora com cobertura nacional e o controle também nacional. Nós somos presentes nos 67CN. Peço desculpas um pouco a minha voz, pessoal. De acordo com a Anatel, nós somos a operadora líder em adições líquidas nos anos de 2018 e 2019. Na operação de pré-pago. Nós somos a empresa com a melhor avaliação nos órgãos independentes de apoio aos consumidores. Como exemplo, o reclame aqui. Desde o início da nossa operação, a gente mantém um score acima de 8. Nós temos clientes em mais de 5 mil municípios no Brasil. Estamos presentes em mais de 5 mil municípios. Hoje, nós temos uma cobertura 4G combinada, multi-operadora no Brasil. E a Softelecom, ela atua com uma plataforma white label, em que nós somos, nos denominamos como uma fábrica de MVNO. Então, nós somos uma operadora com uma plataforma white label que provê uma unidade, que provê toda uma independência, a gente vai falar mais à frente para vocês, e suporte para o negócio de MVNO aos nossos proponentes. Tá bom? Tchau. 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 Obrigado.